A gente fala agora sobre saúde porque a Covid-19 fez mais uma vítima em Três Lagoas. Foi no último dia 20 agora de fevereiro e foi divulgada somente nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde. Essa, gente, é a primeira morte registrada pela Covid-19 em Três Lagoas neste ano. O repórter Emerson Willian traz um parâmetro pra gente da atual situação da Covid aqui em Três Lagoas. Emerson? Apesar da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ter decretado o fim da pandemia em maio do ano passado, a Covid-19 ainda continua preocupando moradores de Três Lagoas e de todo o Brasil. Segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde nesta semana, a Covid-19 fez a primeira vítima aqui em Três Lagoas no final do mês de fevereiro. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, que vai falar pra gente a respeito dessa morte. Vinícius, o que se sabe sobre esse paciente que morreu de Covid-19 e que é daqui de Três Lagoas? É, registramos aí um óbito já de Covid-19 esse ano, né? E aí, na verdade, a expectativa é a possibilidade de nós termos outras situações como essa, visto que o número de casos tem aumentado bastante. Em geral, né, nesse caso é uma pessoa mais idosa, que tinha problemas de saúde já prévios e é a população com quem a gente mais se preocupa, pessoas idosas, pessoas que fazem parte do grupo de risco, então são principalmente idosos, pessoas que têm problemas de saúde prévios, as gestantes e principalmente as pessoas não vacinadas, né? A gente vê que no Brasil o número de óbitos tem aumentado muito, esse ano já foram mais de mil por Covid e a principal faixa aí das pessoas que têm sofrido é essa, os não vacinados, os problemas de saúde e as pessoas com mais idade. Certo, só pra deixar claro, essa pessoa que morreu é um homem, né, de 80 anos, ele morreu na última semana do mês de fevereiro. Vinícius, Três Lagoas registrou mais de 100 casos de Covid-19 só no mês passado. E se a gente for olhar pro mês de janeiro, foi um aumento, assim, exponencial. O que que dá essa diferença de casos entre um mês e outro? É uma tendência já que a gente esperava, né, a gente vê que na Covid, assim como nas gripes, a gente tem as ondas, né, quando sobe numa determinada época, fica um mês, dois meses aí com aumento de casos, depois decai, no mundo já vinha aumentando esses casos, antes um pouco ali do carnaval, o número de casos de Covid já vinha aumentando bem e no próximo carnaval, com as viagens, aglomerações, a tendência era de que aumentasse mesmo. Então isso tá, na verdade, correspondendo à expectativa que a gente já tinha de que o número de casos tenha aumentado, deve aumentar ainda um pouco mais pra daqui a um tempo voltar a uma normalidade melhor. E as variantes, o que tem sido visto aí sobre essa questão das variantes? A gente vê que elas não são mais graves, não causam mais ou menos morte do que as variantes anteriores, né, mas novas variantes sempre tendem a contaminar mais. Então a gente vê que tá espalhando, espalhando muito rápido, são vários surtos em ambientes de trabalho, por exemplo, que a gente tem acompanhado, e o número de casos mais graves, assim, eles estão relativamente controlados, mas principalmente porque hoje a população já tá mais ou menos bem vacinada. Certo. Vinícius, nesse início do ano a gente tem falado muito sobre diversas infecções por doenças, por vírus, né, é dengue, é Covid-19, é gripe, e isso acaba deixando muitas pessoas confusas até sobre os sintomas. Mas como que a gente faz pra diferenciar o sintoma da Covid-19, por exemplo? Tudo é muito parecido, se a gente pegar, por exemplo, dengue, Covid e gripe, né, Covid e a gripe, e outras gripes, a Covid é uma gripe também, você não consegue diferenciar só pelos sintomas, né, se você tem um teste aí específico pra fazer em relação a isso. Em relação a dengue e Covid, né, as duas pode dar febre, muita dor no corpo, a pessoa fica mais prostrada, dor de cabeça, diarreia, tudo é comum. Mas se você tiver mais sintoma respiratório, é mais esperado que seja Covid mesmo. O vírus que mais circula aqui no nosso município, né, isso pelo rastreamento que a gente faz aí semanalmente, a gente vê que o que mais circula é o vírus da Covid-19 mesmo. Então, se a pessoa tá gripada, com aquela gripe clássica, a chance de estar com Covid é muito grande. Então, o que a gente pede, na verdade, no fim das contas, é que a pessoa procure uma unidade de saúde pra receber orientação adequada, porque o profissional lá, ele vai ter melhor o critério de como diferenciar e de te orientar qual remédio pode tomar, qual não pode, que situação, hidratação, repouso, isolamento, que na Covid é extremamente importante. Vamos reforçar, então, a população a respeito da importância da vacinação com prevenção aí contra o vírus da Covid. A grande medida de proteção que a gente tem ainda é a vacina. A gente viu que no início surgiram muitas fake news, tentaram sustentar elas, mas elas foram derrubadas totalmente, porque a ciência avançou e demonstrou, e a aplicação das vacinas, seja no município, no estado ou no Brasil, mostrou que os efeitos colaterais foram raríssimos quando aconteceram. E, em contrapartida, a gente só controlou a pandemia com a vacina. Então, vacinar as crianças a partir dos seis meses é fundamental, porque é a população que tem sofrido, né, a população não vacinada, que tem ficado grave, que tem vindo a óbito, então precisamos vacinar. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, tá aí a respeito das infecções por Covid-19, né, reforçando mais uma vez a questão da vacinação, que é super importante e a principal forma de proteção contra o vírus da Covid. Mais informações a respeito da Covid-19 aqui em Três Lagoas e região, você pode acompanhar também no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.